O que é um workshop? Normalmente, depois da lição, temos um workshop. Então, vamos ver o que é um workshop. Um workshop cabalístico. Falámos sobre isso durante as lições, no primeiro semestre ou no segundo semestre. Mas, novamente, como Simón diz, não há nada como me sentir. Então, imaginem que depois de fazermos a preparação para a lição, e então sentámos-nos juntos na lição e sentimos tudo isto, todas estas emoções que não sabíamos que tínhamos, sabem? E esta parte da lição avança para as perguntas e respostas. E conseguimos sentir os corações dos amigos, que eles perguntam Ei, eu estou a perguntar-te aquilo que eu queria perguntar. E ela, sabes? E sentimos que esta união, posteriormente, vem ao workshop. E o workshop, penso que esta é uma das coisas mais importantes no Congresso, se não a mais importante, porque estamos sentados com o Rav e estamos unidos em círculos de 10. E o que acontecerá é que Rav vai levar toda esta carga espiritual, não sei como lhe chamar, aquilo que recebemos na lição. E agora vamos circular esta, não sei como lhe chamar, poder, força, luz entre nós. E esta diferença, que logo me explicou, entre luz circundante, que estou a tentar atrair, e luz interior, que enquanto estamos a falar entre nós, como sabem, há as regras do workshop, mas estamos com a intenção do centro do grupo, a luz, é passada através de nós durante a lição, entra numa sensação, uma verdadeira emoção, uma verdadeira sensação entre nós. Ela torna-se algo que flui entre nós no círculo, e torna-se uma sensação de unidade, uma sensação de que eu sei que aquilo que eu sinto, ela sente, e continua-me. E nós tornamos-nos um vaso que se sente, e que elabora, e que vive, esta coisa que Rav Leckman nos deu na lição. Não penso que não seja outra forma de realmente sentir aquilo que estudamos, se não através do workshop. Os vasos não podem ser somente a união, quando estamos todos juntos, em que todos do seu ponto, traz ao círculo dele, isto já é como pelo tudo. Realmente isto já é um vaso, e que não há forma de o sentir tão praticamente na vida, o que significa que eu próprio não sou um vaso. Somente juntos construímos o vaso, entre nós. E porque quando eu escuto o que eu digo, eu só escuto aquilo que eu digo, e quando eu ouço o que todos dizem, e quando cada um coloca o seu coração nisto, nós sentimos que é completo. O caso contrário não é completo. só quando nos sentimos todos juntos, na sensação de reunião, de união dos vasos, de completude, de unidade, de harmonia, de unidade. Não sei outra forma, através da preparação, do estudo e tudo mais, na prática. E também, passados há uns anos de fazer estes workshops e passá-los todos aos outros, através da educação, de cursos que estamos a dar, vocês veem que é o resultado mais imediato quando as pessoas estão assentadas e não importa o que elas dizem, todos estão a dizer algo, sabem, e nós estamos tão concentrados no seu ponto de inauguração, no desejo comum, como eu posso acrescentar este círculo, que as palavras realmente elas, não importa o que dizes, podes dizer a coisa mais tonta na Terra, não importa. O que importa é a tua atitude. E um dos resultados que vemos é que há tamanha, não sei, uma enorme sensação de felicidade. de alegria que sai do círculo. Cada um dos amigos verão, vão senti-lo. Cada um dos amigos vai começar a sentir também a alegria, tanto o preenchimento que isso é porque vocês no círculo vão começar a sentir ou provar a luz, a plenitude. Só a conexão, só a positividade, deixando o ego de fora, vão começar a sentir também a alegria que temos medo que fiquem viciados nisto. E não precisam do ego, não precisam de nada, vão sentir que realmente querem estar dentro disto e não sair disto. E vão vê-lo. Será serpreendente e realmente o nosso trabalho no Congresso será, embora, quando saímos para o círculo e para uma refeição ou para uma pausa, seja o que for, sentirão que dentro de vocês, no vosso coração, na vosso mente e no vosso desejo, querem manter esta existência, esta sensação de que são um com os vossos nove amigos, nove corpos. e há uma chance no workshop de vermos a nossa própria natureza por vezes, por vezes não queremos que é o nosso ego, não queremos abrir ou começamos a sair de nós mesmos, então tornamos-nos parte do círculo, realmente não queremos, como Masha disse, sair dele e essa é a nossa verdadeira natureza. Essa falsa natureza do ego é parte de nós, mas não é real, não é... é algo que... eu sinto-me uma vítima dela e a verdadeira natureza é de estarmos juntos e quando saímos dela, depois da resistência no princípio, começamos a sentir que é a nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira local onde queremos estar e não queremos sair e é o que há de especial sobre o workshop. E muito importante, o workshop, sabem, é uma coisa muito bonita, é... começa com um pequeno jogo, talvez, em que nos podemos conectar uns aos outros, nos primeiros passos, mas o que importa é que depois do workshop terão também uma fase que se chama reflexão, em que cada círculo escolherá um representante ou falarão juntos no processo que passamos, porque é importante elaborar e saber o que são estas sensações e também o fazermos juntos. E será também incorporado nesta pequena fase de perguntas e respostas, podemos perguntar a Rav, e aqui não devem ser tímidos todos, todos os vossos estados querem sair e dizer eu não sei o que está a acontecer comigo, eu sinto-me repelido, mas eu quero estar com eles, mas ao mesmo tempo eu sinto este ego, o que é que está a acontecer comigo? Ou alguém pode dizer ah, não senti nada, há outro que pode dizer uau, eu senti tudo aquilo que estão a sentir é, como dizemos, é justificado como sendo a coisa mais certa de sentir e partilhem-o com o Rav, com todos nós e verão que a coisa mais horrível digo-vos que é maravilhosa, ainda bem que o sentem, porque este é o vosso base e verão que no Congresso sentiremos estas entradas e saídas e sentiremos quão bom é pela primeira vez que tenhamos este discernimento de estar com os amigos que compartilham o mesmo desejo que eu e que são partes da minha alma e do conto no coração e quão mau é ficarem com o ego e sentirão que vão começar a sentir que é o campo de trabalho onde podemos trabalhar com os amigos qual é o livro-arbítrio qual é a percepção da realidade não há ninguém além dele todas as coisas que estudamos teoricamente vão senti-lo no workshop